Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal e hoje estamos aqui para assistir e reagir ao primeiro trailer de Mamonas Assassinas, sim, o filme ali é a dramatização da história dos cinco meninos de Santos que marcaram o Brasil nos anos 90, que já havia sido anunciado há um tempinho, tá? Aí uma grande parte do público fã dos Mamonas está esperando esse filme há bastante tempo, finalmente tem um trailer prontinho e a gente vai assistir aqui porque lançou hoje e eu quero ver com vocês, beleza? Vamos lá! Tá muito parecido, cara! Você me deixa doidão A gente tem o direito, mano, de acreditar nos nossos sonhos Vocês já pensaram em ter vocalista fixo? Eu! Manda utopia Eu nunca ouvi falar O meu ginásio é para grandes shows, grandes apresentações e não para bandinhas O de cima também tem o direito de quebrar nossa cara O que a gente vai fazer? A gente vai procurar emprego, cara Já deu o que sonhar, velho Eu quero músicas novas Quero ver a alma de vocês Esses caras que riam da falta de dinheiro Da cafonice Da vida dura Vira A boneca cibernética Que é ladozinho, Santos Isso aqui é só de gozação A gente é uma banda de rock progressivo Mas é o que deu certo, cara Quer apostar quanto que isso vai fazer sucesso, hã? Um, dois, três As fantasias, tudo Ficou com A Brasília, cara Que maneiro isso Você é a mulher mais linda que eu já vi Pois você é minha pitula Uma vez o Jim me disse que o impossível não existe Acredite no sonho de vocês Ele me convenceu Você é meu chuchuzinho Ah, que bacana Dezembro 28 de dezembro Quase no fim do ano praticamente, né? Vamos lá Vamos comentar Então, gente Mamonas, né? Eu acho que não faz o menor sentido É lógico que Nada impede que Uma pessoa mais jovem Nascida já nos anos 2000 Enfim Possa ter conhecido a banda Através dos pais Dos tios Dos amigos Sei lá E gostou Buscou conhecer mais sobre a história E tal Isso não é impossível Mas Certamente Certamente Esse filme Visa muito O público ali Jovens Jovens adultos Dos anos 90 Que viveram em loco Essa loucura Que foi Os Mamonas Assassinas Eles tiveram Basicamente Eles tiveram só Um álbum Um único disco E Um ano De 95 96 Extremamente Produtivo Assim Você via Os Mamonas Em tudo quanto é lugar Cara Todo domingo Em algum programa Tipo Faustão Gugu Jornal Revista Fanclube Shows Lotados O tempo inteiro Esses meninos Viveram Mil anos em um Até que tiveram Ali a vida Interrompida De maneira trágica Naquele acidente De avião Se Você viveu Cara Essa loucura Dos anos 90 Isso vai ter te marcado Muito Porque Toda festa Festinha de colégio Festinha de aniversário Baladinha Tudo tocava Mamonas Você saia na rua Era álbum de figurinha Era camisa Lá dos Mamonas Era bonequinho Foi realmente Uma febre Mediática Eu sempre fico Me pensando Assim Eu me pego pensando Na real Se os Mamonas Hoje Fariam o mesmo Sucesso Que eles fizeram Nos anos 90 Possivelmente Sim Há um tom Crítico Nas músicas Deles Nas coisas Que eles brincam É claro Que era tudo Com muito humor Com uma pegadinha De rock Mas Eu fico pensando Se hoje Com a mídia Do jeito que está Hoje Com a internet Eu acho Que os Mamonas É claro Tem o valor Deles musicalmente Não só Da parte Sonora Em si Mas Toda a Parte do show Porque os meninos Davam um show No palco Divertidos Engraçados Então É lógico Que isso Conta muito Mas Com a velocidade De consumo Das coisas Que a gente Tem hoje Eu fico pensando Se eles fariam O mesmo sucesso No mesmo grau Porque hoje Você Tem uma banda Que se destaca Alguma coisa Tal Tudo tem que irritar Muito rápido Tudo tem que bombar Muito rápido E vai para a rede social Vai para o TikTok YouTube O esquema Hoje em dia É totalmente diferente Esses programas De domingo Programas de TV Talk show Tudo mudou muito Talvez eles participassem De podcasts Esses de internet Que bombam muito Seria um outro perfil Uma outra coisa Às vezes Eu viajando Fico pensando Nesse tipo de coisa Acho que vai ser Um filme bonito Espero que seja Uma boa homenagem Para eles Está com uma pegada Muito de história De superação Que conhece A história deles Lá Penando Para poder criar A banda Como toda banda Jovem Aqui no Brasil Sofre até hoje Para conseguir Produzir alguma coisa Até ganhar um destaque Aparecer E acho que a história Vai visar muito Esse lado De superação Bom É isso Me fala o que você achou Do trailer De Mamonas Assassinas O filme Chega no fim de ano Eu tenho certeza Que vai emocionar Muita gente Eu quero saber A sua opinião Deixa nos comentários Se você era fã Dos Mamonas Se você canta Até hoje Toda festinha Hoje Da galera mais velha Em algum momento Quando a turma Já está Já ali Meia charopada Bota os Mamonas Bota o Robocop gay Aí todo mundo Dança Rebola Eu sei Eu sei como é que é isso Deixa nos comentários Se você curtia Os Mamonas Eu quero muito saber A sua opinião E dê o seu like Ou dislike Aqui Para fortalecer A gente Por favor Se inscreva no canal Que nos ajuda E nos incentiva bastante É isso Vou ficando por aqui Até a próxima E valeu Tchau 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 Tchau